Entrar no cinema vai além de entrar na sala de cinema. Significa muitas vezes se desligar do mundo lá fora. Mas como isso acontece exatamente? Foi pensando nisso que preparamos esse Curta Cultura. Você vai entender o que acontece quando ficamos presos àquele bom filme. Esse papo de ficar preso vendo o filme. Você conversa pra boy dormir. Conversa pra boy dormir, mulher. Não é que era a verdade. Pra entender essa misteriosa conexão, nós vamos conversar com especialistas no assunto. Confere aí a matéria sobre a relação do cinema com a psicanálise. Imersão. O que nos faz mergulhar em uma realidade diferente da nossa. Hoje, nós vamos entender como o cinema é capaz de nos conectar com outros universos. Eu te estou apontando a ti, carinho. Naturalmente, matar-te a ti é matar-me a mim. Uma orelha alerta, outra ligada. O buraco do espelho está fechado. Para entender a relação do cinema com a psicanálise, a gente vai conversar com a psicanalista Erika Rocha. Erika, me explica primeiro qual é a diferença da percepção da psicologia e da psicanálise na relação com o cinema. Olha, a psicologia e a psicanálise são duas correntes de saber diferentes a respeito da que estuda a subjetividade humana. A psicologia se concentra nos processos conscientes, como memória, atenção, concentração, aprendizado. Já a psicanálise, ela está mais interessada nos processos inconscientes que estão por trás dos nossos comportamentos. E Erika, me explica como é que acontece, do ponto de vista da psicanálise, essa desconexão com a nossa realidade e essa imersão na história, no roteiro do filme? Pois é, para a psicanálise, a gente se desconecta da dita realidade diariamente. Não só quando a gente vai dormir, nos sonhos. Da frente a que a gente dorme e sonha, aí o inconsciente emerge com mais liberdade. Então, o que acontece quando uma pessoa entra no cinema para ver um filme é mais ou menos semelhante. Ela se desliga mesmo da sua realidade, até porque ela está ali para se divertir. O cinema, ele é uma forma de arte que tem toda uma semelhança com o trabalho onírico, o trabalho do sonho. E o sonho é uma das principais vias de acesso ao inconsciente. O psicanalista sempre trabalha com a interpretação dos sonhos, né? Então, todo mundo, todo ser humano é sonhador. Todo mundo sonha à noite, né? Então, à noite, quando a gente imerge, na verdade, no nosso inconsciente e a gente sonha, a gente cria ali uma história fantasmática, né? E, na verdade, a gente acaba se tornando o nosso próprio cineasta. O cineasta, ele tem esse privilégio de poder escolher os elementos do seu sonho, que seria o seu filme, né? Eu estou até me lembrando aqui daquele filme Sonhos, do Akira Kurosawa, né? Que é justamente, ele filmou sonhos mesmo dele, né? Sonhos que ele teve dormindo. A gente pode até citar o exemplo, por exemplo, do David Lynch, que é um cineasta que adota muito esse tipo de linguagem, né? Assim, onírica e tal. Fellini também e muitos outros, né? Então, o cinema, ele se aproxima muito do sonho. É por isso que a gente se entrega tanto. Todas as formas de arte, elas estão referidas às intenções inconscientes dos artistas e também do público. O ser humano, ele não está referido à realidade concreta. Como disse Freud, se a gente pudesse colocar o nosso psiquismo numa imagem, ele utilizou a imagem do iceberg. Então, aquilo que a gente crê que é a realidade concreta é só a ponta do iceberg. Mas tem todo um mundo por baixo, né? Assim como o próprio iceberg. Então, esse mundo, a gente consegue ter acesso a ele de várias formas e uma delas é através da arte. Na sala de cinema ou na sala de casa, um filme é capaz de nos fazer viajar. Para entender um pouco disso, eu estou aqui com o Igor, que é um especialista no assunto. Igor me fala, o que que num filme é capaz de gerar um envolvimento, capaz de nos fazer viajar? Eu, enquanto espectador, principalmente, não especialista, procuro sempre analisar todos os aspectos. E é a conjunção, exatamente, de todos eles, ou a conjugação de todos, que faz com que a gente viaje. A gente tem aqui alguns títulos que tu separaste. Me fala um pouco deles aqui, qual mexe mais contigo, tens um filme preferido. É título de viagem. Tem um filme indispensável de se falar, que é o Ereza Red, de David Lynch. O primeiro filme do David Lynch e o meu favorito dele. que explora a questão do onírico, ou seja, a relação entre sonho e realidade. E é exatamente aquilo que nós vivemos enquanto espectadores. Nós sonhamos ser partícipes da narrativa. E, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo de fora, nós não podemos fazer parte. A realidade confrontada com o sonho. Igor, quando tu assistes um filme, tu és do tipo que desliga o celular, não atende o telefone, não fala mais com ninguém, fica só assistindo? Com certeza. Com certeza. Eu procuro sempre me desligar de qualquer intervenção externa. Isso ajuda, certamente, a entrar no universo do filme, no universo ficcional. E, se o filme for bom, realmente, a gente consegue se concentrar sim. Porque o cinema, ele tem essa vantagem de ter um índice suplementar de realidade em relação a qualquer outro tipo de arte. E é esse índice de realidade que nos prende com os espectadores. Agora que a gente já sabe como podemos nos conectar a um bom filme, nada melhor do que uma dica daquelas. Uma missão de volta ao passado que pode salvar toda a humanidade. Quer saber que filme é esse? Então não perde o nosso Eu Recomendo. Meu nome é Ronaldo Salame, eu sou publicitário. E o filme que eu recomendo hoje é Os Doze Macacos. O filme é um dos melhores filmes de ficção científica que tem. O clima caótico, futurista do filme, é uma coisa impressionante. Tem um trabalho de direção de arte muito bem feito, muito bem integrado na história do filme. Porque ele consegue ser um desorganizado, uma desorganização, um caos que funciona para o que o filme realmente precisa. Além, é claro, da interpretação fantástica dos três atores principais do filme. São Bruce Willis, Brad Pitt e Madeleine Stowe. Para mim, o Brad Pitt nesse filme provou, para a indústria cinematográfica de modo geral, que ele é realmente ator. E esse filme é uma das maiores diferenças que tem. Em tudo. Direção de arte, fotografia, interpretação, roteiro. O roteiro muito bem escrito, muito bem amarrado. Ele não fica com pontes no final. A história conclui de uma maneira perfeita. E com isso fica fantástico. Para mim, eu adoro esse filme. É muito bom o filme e vale muito a pena assistir. Eu recomendo. E que tal outros filmes para assistir? Fica agora com a agenda Curta Cultura. A partir do dia 10 de maio, entra em cartaz no Oicin Estação o filme dinamarquês Drive, com sessões de quinta a domingo, sempre às 18h e às 20h. No próximo dia 26 de maio, vai rolar o Festival Osga de Filmes Universitários, no Cinema Olímpia, a partir das 19h. A entrada é um quilo de alimento não perecível. Acesse www.osga.com.br. A partir do dia 22 de maio, em comemoração ao centenário do Cinema Olímpia, vai rolar a Mostra TV Cultura de Documentários, com sessões sempre às 18h30 e entrada franca. Maiores informações, portalcultura.com.br. Nesse papo de se conectar com o filme, tem gente que se envolve tanto, mas tanto, que decide filmar suas próprias histórias. Mas para quem nunca fez isso, nada melhor do que aprender passo a passo. Agora vocês vão conhecer o projeto Oficina de Curtas. Oficina? Aprender passo a passo? Essa eu quero ver. Passa logo aí essa matéria para eu ver. Passa? Curta Cultura de hoje não vai conversar com um realizador, mas com alguns realizadores. Aqui do meu lado, a galera do projeto Oficina de Curtas, um projeto muito bacana. Aqui comigo, César Moraes, idealizador do projeto. César, conta para a gente um pouco o que é o Oficina de Curtas. O Oficina de Curtas é um projeto que visa fazer com que essa galera jovem participe fazendo um filme. Então nós participamos fazendo desde pré-produção, roteiro, até produção em si e finalização do filme. E como é que funciona o projeto? Vocês dão cursos, vão da sala de aula para a prática? É todo prático? Como é que funciona? Isso. Ele é muito voltado para a prática, até porque a oficina curta geralmente são duas semanas de aula. Então a gente tenta condensar tudo, mostrando na prática o funcionamento. A gente discute quais são os projetos, eles avaliam os projetos, que eles mesmos colocam. E a partir dali a gente começa a pensar em um roteiro, qual o filme, o que a gente vai precisar. Débora, Rodrigo, vocês participaram de algumas das oficinas. Me contem por que vocês foram, foi bacana. Sim, foi muito importante. Eu participei do Verônica, que foi que recebeu o convite na Mostra Internacional. E foi interessante trabalhar a parte do roteiro, a construção do personagem, interagir com o grupo para a produção. E a gente percebe que está sendo valorizado aí no mercado. É muito bacana porque, como tu passa por todo o processo, a pessoa acaba se identificando com algum. Tipo assim, ninguém fala, ah, tu é diretor, tu é, sei lá, diretor de arte, não. Todo mundo faz tudo. Então chega uma hora que tu fala assim, eu gostei muito disso, então vou seguir por esse lado. E como eu faço publicidade, eu gostei muito da parte de produção, de ficar mesmo por trás das câmeras, sabe. Tanto é que hoje eu estou produzindo, eu continuo produzindo. Hoje em dia eu sou parceiro deles. Ele convida para participar dos meus projetos, eu convido ele para participar. E isso é legal, é interatividade, porque o cinema não se faz sozinho. A gente vai assistir daqui a pouco, aqui no Curta Cultura, alguns curtos produzidos por vocês. O Luz e o Quanto Custa. Como é que foi a experiência de produzir esses filmes especificamente? No filme, no Quanto Custa, tem um momentinho que tu estás na frente da câmera ali atuando? São dois momentos, né, porque toda produção surge muito imprevista na hora. Toda hora tem imprevista. Tipo, não tem que precisar de uma iluminação, precisa de um ator. Precisando de um ator, olharam para mim e falaram assim, vai, tu vai fazer. Aí um traficante, assim, eu falei, tá, bora lá, né. Outro curta que a gente vai assistir daqui a pouco é o Luz, né, que é um filme muito legal, que fala muito dessa vida corrida, né, que a gente tem, essa vida moderna, e a falta de tempo para a família. Como é que foi? Fala aí um pouco dessa produção. Bem, o Luz, assim, foi o primeiro filme, assim, que nós produzimos, que, assim, me deixou, assim, muito orgulhoso, porque foi um trabalho bem bonito, né, fala sobre família. Apesar de estarem na mesma casa, no mesmo ambiente, cada um está no seu canto. No caso, a falta da Luz faz com que eles fiquem mais próximos. E o futuro do projeto? Continua? Bem, o projeto continua, agora, é, você pode entrar em contato com www.oficinadecurtas.com.br e lá você vai ter mais informações e tirar dúvidas, o que tiver interessado, a gente vai fazer. Bacana. Então, vamos assistir agora dois curtas, resultado do projeto Oficina de Curtas, Quanto Custa e Luz. Tchau.